Militares do Grupo Raio, rondas e ações intensivas e ostensivas prenderam em flagrante quatro elementos por tráfico de drogas já no final da noite desta quarta-feira. O veículo foi percebido com quatro ocupantes em seu interior imediatamente a abordagem realizada. A equipe localizou várias porções de substância entorpecente, um aparelho drone e vários outros objetos. Olha só a quantidade de embalagens, aqui a gente percebe vários celulares, aqui alguns cabos USB, carregadores e tudo isso aqui são controles de drone. Este equipamento que faria o transporte destes materiais até as dependências da penitenciária da Mata Grande. São várias embalagens já lacradas, amarradas, prontas para serem levadas até aquele complexo prisional. Aqui, substâncias entorpecentes nesses invólucros, vários carretéis de linha, dinheiro, todo o material que a equipe alcançou em posse desses indivíduos. A gente estava em rondas pelo anel viário e quando chegamos na rotatória com a Avenida Bandeirantes, nós avistamos esse veículo palio branco com quatro indivíduos. Deu uma ordem de parada e os mesmos empreenderam fuga, descendo pelo anel viário e próximo ali a Santana Teixe, conseguimos fazer a abordagem dos indivíduos. Sub, todo este material estava ali no interior dessa picape? Sim, estava dentro do veículo palio, dentro de uma mochila preta. Eles confirmaram que os objetos aqui seriam levados até o interior da Mata Grande por meio do drone? Sim, eles iam ameaçar através do drone na penitenciária. Tudo indica que esses indivíduos ficariam ali nas proximidades da Mata Grande por várias horas, ao longo do final desta noite, indo durante a madrugada, tendo em vista a quantidade de controles e também as linhas. Aqui são várias embalagens, todas já preparadas para serem levadas para lá, todas aqui já devidamente amarradas, vários carretéis, ou seja, atividade criminosa teria continuidade por lá, só que acabou sendo derrubada por conta do trabalho da equipe Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas aqui de nossa cidade. Mais um trabalho de êxito dos Cavaleiros de Aço. Ações Intensivas e Ostensivas